Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. SLA Terclou está atualmente filmando uma série de TV de muito sucesso. A bela atriz cumprimenta muitos de seus fãs durante as filmagens do show. SLA não esqueceu aqueles que a amaram neste intenso ritmo de trabalho e não esqueceu a bela atriz Alil Ibrahim Sayan. De acordo com as denúncias, a bela atriz mandou mensagem para o namorado, entre os sete se ligou para ela e até uma vez, a bela atriz ligou para o namorado e escreveu o meu amor no telefone. O amor de Alil não foi um amor simples, eles sempre se respeitaram e se amaram muito e nunca deixaram de se amar. SLA costumava dizer que ama muito Alil e as pessoas ficaram muito chocadas com essa situação, mas infelizmente a bela atriz, que não conseguiu explicar seus sentimentos após o término do relacionamento, ficou muito chateada com essa situação, pois ela está muito feliz em compartilhar seus sentimentos sobre isso. A nova série de SLA começou a atrair muita reação, embora muitos digam que a série é muito chata e não combina com SLA, a bela atriz está quebrando recordes de audiência. Então, que novidades vou contar sobre SLA e Alil? Os dois deveriam ir à gala juntos. O produtor, que gravou um comercial, queria que a dupla assistisse à estreia junta e os dois deveriam ir juntos à gala, de mãos dadas, pois ambos se preocupam com o trabalho. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau! Tchau!